E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e essa vai ser a minha reação assistindo ao vídeo do jogo Layers of Fear Que é um jogo novo que lançou aí, que é um jogo de terror pelo que vocês estão vendo e tem muito a ver com pintura, com quadro e etc, vocês estão ligados E eu vou dar play pra começar, e eu tava planejando fazer umas músicas novas também, mas eu não consegui parceria com mais ninguém também galera E esse negócio de coronavírus aí também né, que ninguém vai na casa de ninguém, que ninguém tá saindo mais pra rua, não tem ninguém na rua, aí tá complicado I know how you must feel, lost, alone, hopeless, you probably deserve it, but even for you, there is still a way, a way to bring it all back E o jogo começou galera Aí vocês vão ver a minha reação também né, de eu assistir no vídeo E é isso aí Nossa, que quadro bizarro Eu hein, vá pra uma mulher caída no chão véi Ah, essa musiquinha bizarra começou Nossa, eu vou tomar susto mano, eu vou tomar cada susto, que eu não vou nem ver da onde que veio Nossa, tá tudo em inglês, quem quiser ler pausa o vídeo aí pra ler E esse vídeo vai ficar grande um pouco galera, mas... Quem quiser pausa pra ler essas coisas aí, pausa aí o vídeo Fiquem à vontade E vamos ver o que que vai acontecer nesse jogo né, minha reação Parece uma pulseira pra braço velho, ah não, uma cinta, ou uma pulseira, sei lá Nossa, que cenário bizarro Nossa, eu vou tomar susto, eu tô percebendo isso já E quem quiser pausa pra ler, né, essa carta aí, pausa pra ler Que cenário bizarro Carro da porra, vem Carro da porra, vem Vamos lá. Nossa, que ambientação bizarra do jogo. Nossa, eu vou tomar susto, eu tô percebendo. Vamos lá. 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 Que bizarro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Que bizarro. Amém. Que toque bizarro desse jogo. Meu Deus. Ai, que susto, caralho. Nossa, mano, vou tomar um susto tão grande. Report card. Nossa, eu vou tomar um susto, tô falando. Que coisa bizarro. Que coisa bizarro. Olha esse esquadro, que bizarro. Parece que tão indo pra pessoa esse esquadro, velho. Vapo. Sai fora. Que bizarro. Vapo. 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 Vou tomar susto. O bagulho parou sozinho, velho. Vapo. 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 encerrar o vídeo por aqui galera, espero que vocês tenham gostado quem gostou, coloca um gostei e comentário aí um joinha e quem não foi inscrito, se inscreve aí no canal, aperta o sininho aí embaixo pra não perder nenhum vídeo, né, só assim dizer e tamo junto